Liliane arruma a cama, vaidosa, passa uma maquiagem leve para sair de casa e trabalhar. Uma cena comum, mas pra ela, o recomeço. Foi maravilhoso saber que a minha hora chegou, o meu dia marcado. Graças a Deus, minhas remissões contaram todas e eu consegui sair de lá. Tem muitos colegas minhas quando eu pergunto assim, e aí, como é que você tá? Ela, ai amiga, eu não me habituei ainda na rua. Pois eu, desde o momento que eu coloquei o pé de lá pra fora, eu falei, é minha liberdade, eu já agarrei e ponto. E já tomei posse. E o celular na mão. Agora eu posso usar. Agora eu posso fazer o que eu quiser. No ano passado, nossa equipe mostrou o Lili no presídio feminino de Cariacica. Tudo bom? Eu penso em quanta coisa eu poderia ter mudado se eu não estivesse aqui. Ela cumpria a pena por tráfico de drogas no regime semiaberto. Não é bom, não. Mas a gente vai levando até o tempo marcado, né? Porque temos que pagar por um ato cometido. Livre, Lili sai da casa da filha em Maruípe e segue para o trabalho em Santa Lúcia, em Vitória. Ei, bom dia. Bom dia. Com sorrisão, é recebida por Diceu e logo assina o livro de ponto. A Lili está trabalhando aqui no Salão do Diceu, confeccionando, costurando perucas há 10 meses. Só que antes, ela participava de um projeto social. No regime semiaberto, né? As presidiárias, quem tem interesse, trabalha no período do dia. Só que agora, com a liberdade, o Alvará em mãos, aqui ó, a carteira de trabalho dela, que vai ser assinada pelo Diceu, não é isso? Sim, ela trabalhou com a gente. A gente teve uma experiência muito boa com a contratação dela e com esse projeto. E a gente vai dar sequência agora, contratando a Lili, que ela foi uma excelente funcionária. Ela nos atendeu muito bem e está sendo contratada a partir de hoje, né, Lili? Obrigada. Assim que as colegas souberam da boa notícia, fizeram uma surpresa para a Lili e registraram o momento. A minha vitória hoje tem sabor de ver, tem sabor de ver, tem sabor de ver. E aí, à medida que for surgindo uma demanda maior, a gente vai sim contratar, vai continuar com o projeto sim, porque é um projeto bom, que ajuda a gente e a gente ajuda as pessoas também, né? Valeu a experiência. Valeu sim. A Lili é prova, né? A Lili é prova viva disso. Por isso que eu cheguei até aqui. Porque se ele tivesse me deixado a Deus dará, em vento, em poupa, o que acontecia? Eu não teria ficado com ele, eu já não seria uma profissional que, graças a Deus, estou me qualificando a cada dia mais na confecção de perucas, que é um trabalho que eu adoro. O reconhecimento deixou Lili mais feliz e determinada em crescer profissionalmente. Aos 38 anos de idade, a costureira garante que aprendeu com o erro. E deixa uma mensagem para as mulheres, principalmente aquelas que são influenciadas pelos companheiros. Nunca vá na ideia do marido dizendo o que ama, porque quem ama não leva ninguém para o erro. Quem ama cuida, quem ama zela. Eu fui uma vez nessa ideia de amor e passei cinco anos, três meses e sete dias na cadeia. Foi horrível. Parabéns, então, olha, sua carteira de trabalho. Obrigada. Sucesso para você. Obrigada. Obrigada, Manu. Obrigada. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel.